Ontem, durante a nossa cobertura, ele participou da programação especial da Jovem Pan, jurista Miguel Reale Júnior, que volta a conversar conosco agora no Jornal da Manhã. Doutor Reale, mais uma vez, bom dia, obrigado pela gentileza de sempre. Bom dia a todos, bom dia. Bom, o desfecho foi dado pelo desembargador Thompson Flores, que preside o Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Eu queria que o senhor fizesse uma leitura do dia que nós vivemos hoje, ontem, do ponto de vista jurídico, e o presidente do tribunal puxando a responsabilidade para ele, doutor. Foi um labirinto, uma ordens e contra-ordens motivado por um golpe efetivamente planejado. Veja, a sequência é clara, não é? Entram com o pedido de EBS Corpus, às 17 horas e 32 minutos, quando se inicia o plantão, e exatamente o fim de semana em que teria plantão o desembargador Favreto, e depois, aliás, Favreto, lembrar que é o diminutivo em italiano de favorzinho. Então, fica aí um pouco o país da piada pronta. Mas, depois, ele elabora a sua decisão, trazendo como fato novo a circunstância de ele ter emitido, de Lula ter emitido uma carta, se dizendo candidato à presidência da República, como se o fato novo tivesse alguma relação com o processo, com a causa em discussão, aliás, só para ele, porque era fato notório, aliás, é isso que o desembargador Thompson Flores destaca no seu despacho, era fato notório. Portanto, sem nenhum fato novo, passando por cima do que determina o processo, o que determina a resolução do Conselho Nacional de Justiça, ele determina a imediata soltura. Feita por quem? Por três deputados, três deputados advogados que se valem da sua condição de deputados para pressionar a Polícia Federal e exigir soltura imediata. E por que a soltura imediata? Porque era sabido que essa decisão seria revogada tão logo terminado o plantão na segunda-feira. Hoje, segunda-feira, acaba o plantão e o processo retornaria às mãos do relator natural, que é o desembargador Gebran. Então, tinha pouco tempo para promover a soltura. E se solto, fariam toda a encenação de uma nova prisão, porque essa decisão seria revogada, ou iria para uma embaixada. E agora, tem ainda alguns advogados que se dizem democratas, dizendo que isso foi um golpe, que foi uma interferência. Interferência indevida foi essa, de uma montagem clara, precisa, e conseguir um habeas corpus de um plantão, sem fato novo, montando-se, portanto, uma farsa. Mas uma farsa que quase assustou a nação, porque cria uma imensa insegurança, cria uma descrença na justiça, cria uma descrença na continuidade, na segurança, que as decisões judiciais devem gerar. Então, é espantoso que ainda tenha alguém da área do direito com a coragem de dizer que houve algum abuso no não cumprimento de uma ordem ilegal. Se a ordem é ilegal, desobediência significa não cumprimento de uma ordem ilegal. A ordem era ilegal, isso ficou claro no despacho do Moro, dizendo que o juiz não é competente, tanto não era que o Tribunal Regional Federal, por via do seu presidente, declarou que era ilegal. Então, estava certo e não cumprir a ordem ilegal. Professor, bom dia, Vera Magalhães, professor Reale. O senhor acha que cabe alguma medida punitiva para o desembargador Rogério Favreto, seja no CNJ, seja na corrigedoria do próprio Tribunal Regional Federal? O senhor acha que ele vai ser chamado às falas pelo desembargador Tom São Flores? O que o senhor acha que é possível de se fazer diante dessa ordem que o senhor está categorizando como ilegal? Bom, já existe uma representação de cerca de 150 procuradores da República, promotores estaduais e juízes, apresentado ontem e firmado por Jonas Pinheiro, junto ao CNJ, para que se estabeleça um processo disciplinar. Então, ele já vai estar submetido a um processo disciplinar. Além do mais, a corrigedoria, não seria o ministro Tom São Flores, mas o corrigedor do Tribunal, poderá, por iniciativa própria ou até instaurada por alguns dos próprios desembargadores do Tribunal, instaurar. Porque é tão evidente, é tão clara a trama que foi urdida que é impossível que o Tribunal não tome medidas. O ministro Tom São Flores, ainda na sua delicadeza, é um gentilhome, é um fidalgo disso. Pode ter havido algum erro, equívoco, em mandar o processo para o plantão porque não tinha fato novo. Mas isso não exime que o plantonista não tenha verificado que não tinha fato novo e tenha criado artificialmente um fato novo. Essa criação artificial de um fato novo para desrespeitar a decisão do próprio tribunal, decisão do Superior Tribunal de Justiça, decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal, sem dúvida nenhuma, não pode passar em branco. Professor Vila. Doutor Reale, é só para explicar para o nosso ouvinte, quem nos assiste e tal. Uma escala de plantão é divulgada com antecedência. Então, isso é divulgado com antecedência e tudo indica, sem ter nenhuma teoria conspirativa, os fatos é que mostram isso, não há uma teoria conspirativa, que já havia conhecimento, por parte dos advogados, de quem seria o plantonista, porque a decisão inicial tomada pelo senhor Favreto, e foi bom só lembrar que em italiano é favorzinho, eu não sabia, foi um texto, ele produziu um texto lá de 30 páginas, e ninguém, assim, de Chofre, escreve 30 páginas, citando inclusive a jurisprudência sobre o assunto, mas ele insistiu durante três vezes, inclusive dando prazo, e ameaçando com ordem de prisão. Em um dos seus espaços, o segundo, ele disse que qualquer funcionário da Polícia Federal, não precisava ser um delegado, poderia cumprir aquilo, e que o Lula não passaria, se assim o desejasse, sequer pelo exame de corpo de delito. O senhor já viu algum caso precedente? Não, é evidente que não. Isso aí foi a pressa, tinha que ter pressa. E por que tinha que ter pressa? Porque essa decisão iria ser revogada. Então, essa insistência não é demonstrativa do sentimento de que a sua autoridade tinha sido desrespeitada. É a demonstração de que fazia parte de uma trama. Ou seja, a disfarça fez em contrariar a decisão do juiz relator de insistir e querer constranger a Polícia Federal, não só um delegado, mas se não tem delegado, qualquer um, seja qualquer um, solte, porque o Lula precisa estar na rua, e precisa estar na rua rapidamente, porque essa decisão vai ser revogada, era isso. Ou seja, mostra que não estava agindo como desembargador, estava agindo como impetrante. Estava agindo como impetrante. Estava agindo ao lado dos impetrantes, que diziam, na petição que reclamavam o não cumprimento da ordem, que obstáculos haviam sido colocados à determinação da ordem dos embargadores. Ele dizia, então, cumpra-se uma hora. Depois, novamente, retorna-se duas insistências de soltura imediata. Deixou de ser, deixou de ter razoabilidade. Nem examina se havia ou não alguma razão na decisão do desembargador real. O senhor já respondeu na questão da razoabilidade, que realmente não foi razoável. Seria o caso, esse fato novo aí, de alguém querer a soltura de seu preso porque ele sofre de claustrofobia. Ou do Fernandinho Beiramar, como citou aqui o professor ontem, ser pré-candidato e ser posto na rua por os que domina o tráfico no mundo. Absurdo, né? Isso mesmo, José Paulo. Qualquer um, então, que faça uma edição de uma carta à população dizendo que sou candidato, mesmo que seja do PCC, é fato novo. Então, basta, assim, para ter igualdade de concorrência e disputa eleitoral, para estar presente na convenção do partido que vai indicá-lo como candidato a deputado, a governador, seja o que for. Então, essa é uma porta aberta. A chave da prisão está em se colocar como pré-candidato a qualquer cargo nas eleições de outubro. É tão ilógico. Mesmo que fosse um fato novo, não era um fato novo. Mas mesmo que fosse um fato novo, ele não tem relevância nenhuma para se determinar a soltura de quem está preso por determinação do Supremo Tribunal Federal. demonstra, essa visão demonstra a falta absoluta de proporcionalidade, como você bem disse, de razoabilidade, como você bem disse, Leval. Perfeito. Doutor Miguel Reale Júnior, mais uma vez, obrigado pela sua atenção, pela sua gentileza em atender a Jovem Pan e continuaremos em contato. Um abraço. Boa semana.